Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia 4x4 Automecânica e vamos começar mais um Bastidores da Águia 4x4 do seu canal de caminhonetes do Youtube, moçada, é isso aí! E pra começar com aquele gás... Nissan Frontier, moçada, fazendo revisão light freios e vai ser um BDM duplo, Nissan Yamarok, moçada, é isso aí! Dois caminhonetes que vocês sempre impedem no canal, então vamos lá ver essas brutais aí, moçada. moçada, a Nissan tá o milionário garrado na orelha, freio vai ser feito, ó a partilha amassada bem fininha, milionário já trocou, já soltou o óleo do motor, vai fazer uma revisão light de troca de óleo e filtros nessa Nissan Frontier, sapato de freio também precisa ser trocado, tá bem fininha moçada, olha aqui! tem mais nada quase aqui ó! Bem fininha, olha esse barro moçada! Quero que vocês prestem atenção nesse detalhe aqui, olha o barro nesse espelho de roda aí, tá vendo aí? presta atenção, olha só isso aqui, olha os reguladores, toda essa sujeira encrustada aí, esse barro, essa lama, esse, isso aí, o próprio pozinho da sapata com a frenagem, né? fica preso aqui dentro, a campana vai girando, girando, vai soltando aquele pozinho com água, tudo, solta essa lama, você tá vendo essa? e vai solidificando, quero que vocês prestem atenção nos componentes do freio, mola, trava, gavião, reguladores, presta atenção nisso aí, olha o Amarok ali, tá o menino chinês da Amarok, moçada aqui ele, o muso! Aí moçada, o muso já deu um talento aqui, olha a diferença desse lado aqui ó! Olha aí o que que o muso já deu talento aqui no, nos reguladores aqui moçada, diferença hein? E aqui moçada, aqui ele já tá desmontado o espelho, certo? Tá achado de fenda aí? Ó moçada, olha a terra, olha a terra, olha o barro que sai, olha aí, certo? Olha aqui, muito bem! Esse aqui é o antes do serviço, daqui a pouco a gente volta quando o mestre Black, milionário, dá aquele talento aí, nessa parte do espelho, pastilha, também será trocada, parte de suspensão como é que tá aqui, Vinci? Só o pivô? Só o pivô? Beleza, milionários, moçada, aqui vai ser só um pivô! Vamos ali agora na Amarok, moçada! E aí ele moçada, menino chinês, dá olá para a galera aí, menino chinês! Galera! Não é galera, não é moçada da Ragn 4x4! Aí moçada, menino chinês vai tocar correia dentada da Amarok, e tava com vazamento no retentor superior, olha que vazamento moçada! Aí como vai mexer no retentor, e o óleo pegou na correia dentada, tá vendo esse lado mais escuro na correia dentada aqui, ó? Dali pra lá tá mais escuro, tá vendo? Isso aí é umidade de óleo, já pegou na correia, pegou na correia, não tem escapatória, tem que trocar! Então o menino chinês vai fazer desmontagem aí, da correia dentada! Mete bala, menino chinês! Moçada, daqui a pouco quando levantar, eu vou mostrar para vocês aonde é o bujão de abastecer o diferencial dianteiro dessa caminhonete aí, moçada, para vocês verem! O menino chinês já trocou o óleo do diferencial dianteiro e traseiro, moçada, ó! O Repsol 75W90! Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou levantar assim que ele der uma pausa aqui na desmontagem da correia dentada, vou mostrar para vocês aonde coloca, vocês vão ficar estarrecidos, moçada! Beleza? Então é isso aí, BDM duplo, Amarok e Frontier, moçada! Essa Amarok aqui, há 50 mil quilômetros atrás, ela fez um serviço conosco de bomba de vácuo! Estragou a bomba de vácuo, deu um poleno no cabeçote, enchei em cabeçote, tudo! Na época a gente não tinha canal ainda, o menino chinês era um mecânico novato da oficina e fez o serviço! Hoje o cliente é fora da cidade, está fazendo uma viagem e veio fazer a troca da correia dentada e arrumar isso aí que vocês viram! Vazamento de retentor, de comando, esses vazamentos aí! Beleza, moçada? Então vamos lá! Enquanto isso, enquanto o serviço vai andando, você vai dando bicada no like e se inscrevendo no nosso canal! Nesse exato momento estamos beirando os 10 mil inscritos! Eu não sei exatamente o dia que o vídeo vai ao ar, porque vocês sabem, moçada! Eu estou gravando os vídeos por serviço, né? Ou seja, eu gravo por serviço e todo dia eu coloco um vídeo de um serviço específico! A não ser quando eu faço um dia-a-dia mecânico, que aí eu dou aquela geral na oficina e vai ao ar geralmente no dia seguinte que é gravado! Mas quando é vídeo de serviço, às vezes fica armazenado ali no arquivo e vai ser colocado 5, 6, 10 dias depois! Beleza? Então é isso aí! Bora lá! Música 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 Olha esse espelho da Nissan pronto para receber a sapata nova, moçada! É um serviço caprichado, né não moçada? Diferenciado, olha isso aí! Olha que beleza, moçada! Toda aquela terra que eu mostrei para vocês, presta atenção aqui, mostrei para vocês, ó! Toda aquela terra foi tirada, removida, lavou todo o espelho! Olha aqui! Ficou até parecendo um novo, né? Ficou parecendo que trocou essa peça nova! Não, moçada! Só limpeza mesmo! Olha aí! Que beleza, né não moçada? Show, né? Vamos ver o outro lado! Frontier, moçada! Olha aí! Quem gosta da Frontier... Olha aí, moçada! Aqui a parte de cilindro, tudo lavadinho, tudo certinho, tirou todo aquele barro! E agora aquele mesmo talento será feito agora aqui no mecanismo do feio traseiro que eu mostrei para vocês! As travas, os gaviões, as molas, os centralizadores! Quando tiver montado aqui, eu reparo com a parte nova, vocês vão ver como é que fica esse antes e depois, moçada! Olha que beleza! Toda a terra tirada, parece até novo, né? Ficou parecendo o novo, né? Olha aí o espelho de roda! Os dois lados montados! Revisão light, revisão de freio, moçada! E o menino chinês, na Maroca, ele tá agarrado aqui na orelha da Maroca, moçada! Desmontando a correia dentada aí, ó! Nem parou pra tomar café! Esse menino chinês é muito maco! Olha a nossa ferramenta lá aqui! Olha a nossa ferramenta águiatuza aí, China! Não dá? Ah, China! Essa aí, ó! Essa aqui é outra águiatuza, moçada! Essa trava aí, ó! Mais um águiatuza aí, ó! Beleza? É isso aí, moçada! Estamos soltando ali as polias! Tem outras travas de polia ali, vai pegar lá! Tchanam! Moçada, dá uma olhada aí! A sapata trocada, moçada! Olha a diferença! Veja o contraste agora, moçada! Aquela terra que tava aqui, do... Após a nossa acepsia, nossa higienização no sistema! Volta tudo aquela cor original! Esse aqui é ferrujo, tá, moçada? Lavou, dá essa enferrujadinha normal mesmo! Isso é normal! Centralizador limpinho, mola, trava, gavião, Regulador, mola, gavião, centralizador! Tudo devidamente limpo, higienizado, montado! Sapata de freio novo, MG Freios, marca nacional! Muito boa! E é isso aí, moçada! Revisão de light e de lubrificação, moçada! Fez a troca dos óleos diferenciais e câmbio também! E como vocês sabem, está usando o Repsol, moçada! O milionário e o... E o menino não! E o mestre muso! O muso mestre! E aí, moçada! Pastilha nova! Freio! É isso aí, moçada! Mas o destaque maior era aqui na sapata! Que essa estava suja, hein? Encrustada de barro, mas agora está pronta aí, ó! Pronto para colocar a campana de volta no lugar! Beleza, moçada! Isso aí! Bicada nesse like para os... A galera que gosta da Nissan aí, moçada! Moçada da Águia 4x4! Estamos aqui com a Nissan, moçada! Fizemos a troca do óleo! Do óleo das caixas! E respondendo a pergunta do inscrito, moçada! Ele falou, né? Então, esse câmbio aí foi super dimensionado! Ou seja, colocaram um câmbio exagerado para essa caminhonete! Moçada! E de fato, falando no quesito tamanho, essa parte de tração da Nissan é brutal em relação às outras, hein? Vou até me abaixar aqui, ó! Olha o tamanho dessa caixa de transferência! Impressionante! E é... E é o mesmo conjunto que vai em toda a linha Nissan, tá? X-Terra! Pathfinder! Vai esse conjunto aí! Câmbio manual! Olha o tamanho desse câmbio, moçada! Sai daqui, ó! Daqui! Vai até lá, ó! Até aqui assim, ó! De fato! Foi super dimensionado! Eu mesmo nunca mexi em câmbio de... Aliás! Tem até ouvido um canal de um vídeo que a gente fez um câmbio de Nissan, mas era câmbio Eton! Era uma Nissan 4x2! Esse câmbio 4x4 aqui, eu não me lembro de ter mexido, moçada! Dá uma olhada aqui! Câmbio brutal! Realmente! Ele foi muito... Ele foi super dimensionado! A gente percebe que é um câmbio que foi feito para aguentar! Trabalho severo! E o câmbio desse chegar a dar problema! É muito difícil, moçada! Tem um câmbio desse que é tamanho de câmbio de caminhão aí! Tem câmbio que tem caminhão que não tem um câmbio desse! 11.3 do meu pai tinha um câmbio bem menor que esse aí, ó! Realmente! Foi muito... Nessa quesito robustez! A transmissão da Nissan tá de parabéns, moçada! Nessa revisão que a gente já fez aqui, trocou pivô, óleo... Trocou pivô, gente? Sim! Do lado de cá! Ah, do lado de cá! Ah, tá aqui! Ainda vai trocar, moçada! Olha aqui! Feito o serviço! Tirou a bandeja fora, pivô novo! Tá aqui ele! Vai ser instalado ali, ó! Tirou a bandeja! Então, pivô, freio, lubrificação total, óleo do motor, filtros... Tudo, moçada! Fazer a revisão do... Na Nissan! Pode baixar aí, milionário! Eu sei... Eu tô até ouvindo! Já sei que vão falar! Neto! Por que que não lava a caminhonete pra fazer o serviço? Moçada! Pode baixar aí! Se você quiser baixar! Aí vão falar assim! Neto! Por que não lava? Moçada! Esse cliente aqui mora em Guarantã do Norte! Uma cidade! Há 280 anos de Sinop! Ele veio aqui fazer a revisão! Vai dormir no hotel! Ele quer ir embora amanhã! Tem condições de eu pegar essa caminhonete e levar pra lavar? Vai passar a tarde inteira no lavador! Pra mim, mexer nela aqui? Não dá, moçada! Tem que pegar e fazer o serviço! É a realidade da nossa... É a realidade aqui da nossa região, moçada! Beleza? Eu sei que vocês falam pra gente lavar os carros como dica! Mas a realidade dos fatos... O tempo do serviço não dá! Tem que pegar na orelha, com terra, com tudo... E mandar bala! Mas digamos que nós já estamos... Sarimbados nesse quesito aí! Beleza, moçada? Isso aí! Nissan revisão de lubrificação... Freios e light! E aí, moçada! Vocês acompanharam agora o milionário abastecendo o motor... Colocou seis litros... Ó, dando um talento ali na tampa... Colocou seis litros... Nosso óleo... Nosso balde... Repsol... E aí, a gente vai... Colocou seis... Já dá partida... Conferir... E aí, vai repor o óleo certinho... E deixar no nível indicado! Beleza, moçada? É sempre prudente... Na troca de óleo... Você colocar um pouco a menos... Dá uma partida... Enche os filtros... Pra depois... Você fizer... Fazer a... O... O abastecimento total... Na litragemina que pede no manual... Beleza? Porque você coloca logo de cara... Vai que fica um pouquinho a mais... Então... Coloca um pouquinho a menos... E... Depois você corrige... E ele está fazendo... Começou a mostrar... Você vira aí... A remoção do alojamento do filtro de ar... Dá uma olhada... Como é que está o alojamento do filtro de ar... Agora... Certo? Confere como é que está a cor dele... Certo? Daqui a pouco... A gente vai fazer de novo... Antes e depois... Desse filtro de ar aí... O milionário vai tirar... Vai dar um talento nele... Tchan! 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 Vai fazer aquele serviço... Top Gamma... É isso aí... Milionário... Messia... Muso... Mestre... Black... Agarrados na orelha... Da Nissan... Moçada... Olha aí... Remover... E vai limpar o bichão aí... Daqui a pouco... Moçada... A gente confere isso aí... Vamos deixar a galera trabalhar aí... Que vocês já conhecem... Nosso padrão... Águia de troca de... Revisão Light... E aí... E aí... Moçada... Nesse vídeo duplo... Do canal... Amarok... E Nissan... Olha que nós temos aqui... A emoção... O menino chinês... Já tirou a corredentada... Olha o vazamento... Como é que tava agressivo... Vinha todo do... Vinha todo o comando aqui... China? É tudo... Retetor do comando? Olha... Olha... Ah... Lá embaixo... O de baixo... Impressionante... Fazer a troca desses retentores... Troca da correia dentada... E eu queria mostrar pra vocês... Isso aqui... Olha só... A quantidade... De... Sementeira aqui... Esse aqui é o Campinho Margoso... Não... Vamos andar pela lavoura... Não dá nada não... Olha só essa frente aqui... Ah né... Tá tranquilo... Tem só um pouquinho... É... Olha aqui... Nesse intervalo aqui... Olha aí... Que isso... Vamos olhar no outro agora... Deixa eu pegar a luz ali... Olha lá moçada... Aí... Aqui... Olha aí moçada... Parecendo um nin de... De pombo... Tudo entupido moçada... Isso aí causa superaquecimento... Certeza... Tirar fora tudo isso aí... Agora você monta essa frente aqui... Lavar tudo... Pra montar de volta assim... No lugar aí... Beleza moçada... Então aí ó... Revisão... Da Amarok... Junto com a Nissan... Vídeo duplo... No nosso canal... De manutenção 4x4... Moçada... É isso aí... Moçada... Dá uma olhada... No filtro de cabine... Dessa Nissan... Que a gente fez na revisão... Olha isso aqui moçada... Olha... Olha isso aqui... Que que é isso gente... Olha isso... Eu vou bater nessa tábua aqui ó... Nessa... Olha isso aqui... Olha a terra que vai sair... Olha aí moçada... Olha aí moçada... Rapaz... Aqui é o Mato Grosso... Rapaz... Aqui é diferenciado baralhado... Olha a terra que tava no filtro moçada... Vou soprar... Olha... Meu Deus do céu... Olha isso aqui... Filtro de cabine... Dessa Nissan... Aí moçada... Acho que o dono... Nem sabia mais que tinha... Filtro de cabine... Eu acho... Não pode... Vamos bater o ar aqui... Pra ver o que que faz... Vai bater o ar agora... Milionário... Vamos ver aqui o ar moçada... Dessa... Vou entrar aqui na parte traseira... Aqui só pra gente ver o ar... Que vai sair aqui dentro... Essa revisão aqui... Olha só... Vamos ver... A quantidade de ar ali ó... Tirou o filtro de ar fora... Vamos ver... Como é que vai ser esses dutos moçada... Olha aí... Mitra... Estava make-la foda... Ó... Fica incrível... OUT desirable... Não... Ensinta... né... É... Metal de Pedelueziro... Oigpa... On for real-me... Muito bem... Isso é carne... Oigpa... Caraque... É... Se inscreva. 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 com óleo não tem nada nele aqui nada nenhuma poeira grudada ainda começou nessa viagem que ele fez que ele mora em Pará-Gominas e passou aqui Snop aproveitou fazer a revisão e chegamos aqui e olha como é que tá aí moçada moçada mas queria fazer um comentário ele falou assim aproveita e vamos trocar óleo do diferencial dianteiro que faz tempo que eu nunca troquei Beleza gente foi soltou aqui embaixo burjãozinho fácil e trocou moçada olha aonde é o dianteiro da frente bem aqui ó tá vendo aqui a meu a ponta do meu dedo Olha ele ali ó e fala para mim moçada como é que abastece olha aí como é que tira esse burjão daí fala para mim esse chassi aqui moçada não era de caminhonete 4x4 era de qualquer outra coisa menos de uma caminhonete caminhonete 4x4 não tem explicação isso moçada o local de abastecer óleo ficar justo na parede aqui na frente ó dá uma olhada o burjão tá aqui e o chassi está aqui através do chassi só não atravessa que você remove moçada é através do chassi mesmo faz parte do chassi só tá vendo tá soldado aqui na aqui na lugarina e vai até do outro lado a tudo soldado como é que tira como é que alguém bola como é que o engenheiro bola isso aqui para mim me explica você tem base uma coisa dessa aí e dá uma olhada e é aquilo que eu falo é um carro que na minha opinião ele não foi projetado para ser 4x4 aí pegaram outro chassi e colocar essa tração dianteira sabe por que que eu digo isso também moçada por causa disso aqui ó também tem um suporte muito rústico aqui do outro lado que não foi previsto no chassi você vê que é um suporte que foi elaborado e colocado aqui ó na minha opinião né na minha mídia opinião e eu conheço esse chassi de caminhonete 4x4 e eu vejo que esse chassi aqui não era 4x4 quando foi concebido mas é isso aí para quem gosta de amarok e fiquem sabendo essas coisas nós trocar o diferencial ó dianteiro é problema para tirar o bujão para colocar e para colocar o óleo então e aí a gente já tinha tirado o óleo tivemos que dar os pulos aqui dá um jeito e fazer o serviço aí colocar o óleo moçada mas é isso aí ó ó o vazamento aqui moçada é o tanto que escorreu e lá de cima aqui ó ó tá vendo vamos daquele talento aí para gente e na amaroka fazer a troca da corredentada e resolver esse vazamento aí já foi feito assim a troca do óleo do diferencial lá no traseiro é normal moçada trocou rapidinho agora no dianteiro aí deu o que falar mas o menino chinês que tá agarrado tá agarrado na orelha do serviço Deus pulo dele só que ele é um menino chinês tem nós aí e aí moçada da águia 4x4 estamos aqui moçada com a Nissan vou só fazer um comentário sobre esse carro a revisão de 140.000 146 vamos ver a quilometragem ali na oeste dele ó ó 147.297 147 mil moçada praticamente 150 mil quilômetros rodados esse cliente é cliente nosso aqui sempre traz o carro aqui suspensão tava original ainda a Neto e a quilometragem do mostrador pois é mostrador geralmente 80 100 mil tem que trocar mas ele optou para não trocar o mostrador não tinha nada tinha só um pivô ruim freio moçada vocês acompanharam a troca aí freio é básico em qualquer veículo certo qualquer veículo você troca freio não importa o super esportivo o melhor super esportivo e o carro mais popular freio não conta como defeito beleza manutenção normal freio pastilha correia sapata troca de óleo e filtros isso é manutenção normal beleza e o câmbio perfeito diferenciais perfeitos óleo foram trocados agora enfim moçada carro muito resistente viu carro muito resistente vocês viram o câmbio dele como é como um inscrito perguntou o câmbio o câmbio super dimensionado muito grande até eu diria é é mais ou menos sem tipo matar uma mosca com uma bazuca é um câmbio realmente muito robusto igual falei para vocês comentando ali não me lembro de ter mexido com o câmbio 4x4 de Nissan aqui esse câmbio original dela só em câmbio Iton aquele o câmbio de câmbio só fábrica que eu falei sobre máquina marca de motores né como tem MWM cumes internacional que faz motores são fábrica de motores existem aí então a Fuller a outra famosa aí sim aí então Fuller aí sim tem a outra mas qualquer outra marca de câmbio gente então e e então fala aí os comentários as duas vai aí então Fuller o caramba que se agora aqui a poxa vida moçada deu branca que a marca do campo sai da língua não sai então eu já montei esse câmbio quando essas fábricas de câmbio agora câmbio Nissan mesmo como esse aí não me lembro de ter mexido não beleza falando da revisão lembrei moçada lembrei do câmbio ZF ZF Iton ZF Fuller marcas de câmbio marcas de fábricas de câmbio beleza aí fornece para diversas caminhonetes tranquilo que nem a do 3.50 o câmbio dela que é Iton usa também no caminhão Mercedes quando eu pedi das buchas da alavanca eu fui na Mercedes e comprei que o câmbio é beleza daí tu entendeu então moçada aqui ó a a Nissan montada a parte de revisão Olha o alojamento filtro de ar para vocês ver a diferença antes e depois olha aí moçada filtro novo alojamento limpo trocado nota 10 filtro de combustível filibricante óleo do motor óleo de câmbio e freio montado na Nissan Frontier moçada muito bom moçada muito boa mesmo beleza então olha aí 150.000 quilômetros fez uma revisão eu classificaria como light uma revisão light com freios aqui aqui moçada a Amarok que esse vai ser o vídeo duplo Amarok e Nissan né Olha aí o talento do menino chinês aqui na frente voçada para montar corredentada e eu queria vazamento fora tá vendo vazamento lavou tudo tirou os radiadores aqui na frente lavou os radiadores e toda aquela sementeira que tava aqui aqui ó então a gente pode ver ó agora sim vai começar a montar correndo ponto radiadores tudo beleza moçada então aí ó Amarok fazendo troca de correia dentada vídeo duplo moçada Amarok troca de corredentada e Nissan revisão light beleza e aí 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 moçada do BDM moçada do BDA 4x4 e para finalizar a Nissan moçada vamos apagar a luz da revisão dela aqui moçada a luz aquela ali ó um zero e uma chavinha tá vendo o que você faz você desliga a chave pega a sua mão de homem borracha apertei esse pino aqui no painel e esse pino ao mesmo tempo apertei os dois ao mesmo tempo a minha mão não tá de homem borracha vou ligar a chave pera aí moçada vai ter que ligar com as duas mãos eu já vou apertar o botão você vira a chave beleza então moçada você aperta aqui o botão moçada do BDA para finalizar a revisão da Nissan moçada vamos apagar a luz da revisão aquela luzinha ali ó tá vendo esse zero e essa chavezinha piscando o painel tá vendo a equipe precisa de duas pessoas já deve ficar com a chave na mão e eu vou apertar aqui ó você tem que apertar esses dois pinos do painel aqui ó tá vendo você aperta os dois aí liga a chave o painel aqui ó aí a luzinha vai ficar piscando mostra a luz lá e ela piscou uma vez certo aí você tira a mão aqui desliga a chave liga na hora da partida no carro vai tá apagada e aí moçada você dá a partida e apaga a luz da revisão da Nissan beleza como eu confuso aqui pra gente filmar por causa das duas mãos mas o que vocês aprenderam aí recapitulando moçada você desliga a chave aí aperte dois pinos aqui ó esse e esse ao mesmo tempo aí outro com a chave desligada outra pessoa coloca a chave no painel liga a chave você segura uns 5 segundos tira a chave solta os pinos da partida apaga a luz da revisão da Nissan beleza moçada então é isso aí E aí moçada da do BDA agora é BDA bastidores da águia 4x4 vou só dar uma olhada aí na nossa correntada o alojamento pronto para receber a correia e nós aqui mostrando estamos usando o kit ina moçada olha só ó o kit ina o Audi City Córdoba é Volkswagen né se eu não me engano você que vai num carro da Audi distribuição Schaefer Automotive aftermarket o que é que é que é que é que é grande Kingston Reino Unido o Land der Mani e contém qualidade por saia de flores do grupo de celebre bolo contém produtos de qualidade componente de qualidade para a venda do grupo Schaefer olha aí moçada senhora tão falando inglês hein hahaha já Deus vou sabe então tá aqui moçada a correia o kit ina olha que kit top moçada olha a qualidade esse kit olha essa correia cara vem todos os tensores todos os tensores rolamento tudo não tô querendo botar essa correia aqui no carrinho deixando olha moçada todos os tensores ó esticador tensionador outro esticador aqui os prisioneiros moçada ó kit de qualidade moçada esse kit ina aqui eu vou falar para vocês viu é de tirar o chapéu hein de Amarok eu só uso esse aqui moçada aí a gente troca toda essa peça aí esses parafusos moçada que vem junto são parafusos de zona elástica né é porque você aperta ele estica então você quando você substitui você troca aqui ó beleza beleza então isso aí eu vou botar um kit ina agora aí moçada na Amarok moçada e aí moçada do bebê moçada do bebê agora moçada do bebê a quatro por quatro está aqui a correia dentro tá desmontada almoçada ferramenta de fazagem aqui ó tá vendo travado na poli aqui ó aqui ó as peças serviram nova no texto no kit ina olha aqui moçada o que de ferramenta de ponto essa correia dentada esse aqui ó já vem em troca a correia com ferramenta de ponto viu moçada é imprescindível ferramenta de fazagem para fazer a troca da correia dentada aqui na Amarok que o menino chinês está agarrado tudo na orelha dela beleza então você vai dando aquela bicada no like porque vídeo duplo com Nissan e Amarok merece uma bicada no like em correr dentada da Amarok instalada moçada olha que beleza de serviço do menino chinês ó tudo limpinho correia nova tensores novos esticadores tudo no ponto olha que beleza correia externa nova é tudo no jeito moçada aquele radiador que viram aqui ó tirou toda aquela sementeira que tinha que lembra sementeira que tá na frente aqui é tudo removido tirou os radiadores lavou os radiadores olhe aí moçada não consigo filmar moçada esqueci de pegar contavam desmontados ali mas de qualquer forma que vocês estão vendo que foi lavado nesse vídeo que a gente desmontou a frente então tá aí o vídeo duplo vídeo nissarok vídeo de Nissan com Amarok é isso aí moçada olha aí que beleza hein menino chinês tem um serviço diferenciado agora aqui em nota 10 moçada e vou me antecipar uma pergunta que eu tenho certeza que vocês farão Neto mas a Amarok tem quatro radiadores Neto sim moçada tem quatro radiadores ó o o o o dois três quatro mas são quatro refrigeradores do outro e aqui esse moçada radiador de água intercúlea e radia dor do condensador do ar-condicionado radiador do câmbio automático beleza câmbio automático condensador intercúlea e radiador de água beleza moçada então é isso aí ó tenho certeza que no vídeo você fala né mas quatro radiador é um na frente do 4.4 refrigeradores de líquidos e fluídos do motor câmbio e ar e tudo mais bora lá o Amarok troca de correia dentada e revisão light abastecemos o motor dela moçada com o nosso Repsol turbogado 530 o serviço está pronto o menino chinês montou tudo moçada olha a frente montada radiadores travessa do capu aqui montada corredentada partida menino chinês o menino chinês um abraço aí aí eu aí moçada do BDV olha aí o menino chinês tá sangrando ali o sistema de água sangrou esse é o menino chinês olha aí ele o motor funcionando bonitinho vamos deixar uma aquecida aqui e é isso aí moçada olha como eu tô redondinho ó e funcionando bonito moçada nota 10 Amarok troca de correia dentada e o vídeo Nisarok Nissan e Amarok troca de correia dentada e na Amarok e revisão na Nissan vídeo duplo do nosso BDA 4x4 moçada o vídeo Nisarok Nissan e Amarok gostaram do vídeo ficou legal né só moçada acabamos de chegar no novo teste de campo gente entrou no carro eu liguei o aparelho fui voltei redefinir o intervalo de manutenção né tinha que fazer a a manutenção do painel lá na luz da revisão Amarok a gente define pelo aparelho tá tudo pronto sabe para entregar para ele nota 10 beleza moçada então é isso aí e e agora nós encerraremos mais um BDA 4x4 se por acaso eu me confundir falar BDM depois tá falando BDM 4x4 chave moçada é BDA a partir de agora tá BDA 4x4 e antes de encerrarmos tá a mensagem das gêmeas pessoas no canal da caminhonete gente está bombando mais de 10 mil inscritos e aí a 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 agia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser e aquele abraço Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho